A CIDADE NO BRASIL A ORDEM DOS ASSASSINOS Que isso é uma coisa bacana, não tinha falado Não veio falando sobre isso em vários episódios Porque não tem aparecido Acho que o Assassin's Creed em si perdeu um pouco o foco nisso Mas tudo bem E isso acontece Isso aí, se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos Se inscrevam no canal, deixem um like aí Acione o sininho de notificações que você sempre recebeu os vídeos novos Quando sai, sai vídeo novo todo dia Do jeito que tem um vídeo novo de Assassin's Creed The Crew The Crew 2 no caso E Fire Cry 6 Beleza? Que é o que está saindo por enquanto Vai sair mais vídeos, mais variados De acordo com o tempo aí, de acordo com o canal vai crescendo e se desenvolvendo Beleza? E é isso aí, bora lá então, né? É isso aí, Crisada Chegamos aqui então Nosso destino Vamos falar com... Com o Godric E por que ela não estaria? Né? Só cortar os mantimentos e soldados Seu irmão e o sujeito esquisito Continuam procurando a tal mulher, Fulker Ele acredita que ela vai nos ajudar a mandar Idoin mais cedo pra cova Eu não entendo como Faça o que for preciso, Weaver Vou preparar os homens que restaram pra luta Vou partir pro Castelo Kimbo Levando o Fird para o ataque A fortaleza de Idoin é sólida E bem protegida Posso fazer algo pra enfraquecer o domínio dela Sobre o Condado? Ou deixá-la nervosa? Ah, uma coisa sim Você pode ir abatendo seus portas-standardes E defender meu Fird de qualquer dificuldade Roubamos alguns mantimentos dela Se encontrar outros armazéns iguais Destrua-os Isso eu posso fazer Quando estiver pronta pra guerrear Estarei no acampamento Perto de Kimbo Eita Perfeito, gurizada Vamos selecionar nossa missão, então Beleza, gurizada Missão selecionada Esperando em... Lá em fora, na fronteira leste 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 Na margem norte do rio Gred Rose Vamos ver onde fica esse rio Rio Gred Esse aqui? É Então nós temos que vir pra cá E é pra lá que nós vamos Não tô tão longe Tô a 300 metros de lá É isso aí Vamos chegar lá E vamos ver o que acontece É isso aí, gurizada Eu demorei um tempinho, tá? Pra descobrir o que eu tinha O que eu tinha que fazer, não Pra onde eu tinha que ir E aqui tem um local de sabotagem Tá? Pra ajudar na guerrilha Então Nós vamos Pegar e fazer essa sabotagem aqui Nós vamos destruir esses suprimentos Desses guardas aqui, beleza? Então tá Vamos detonar com os suprimentos Desses guardas aqui E aqui um já era Tá pegando fogo Morreu Os outros também morreram Ui Não tinha visto esse cara aqui não Ainda bem que eu não refleto ser rápido Morreu Isso aí Vamos detonar com os suprimentos deles aqui Que é jogo rápido, né? Nada de demorado nisso Se afastar um pouco Aí Beleza Eita Acabei me ganhando no fogo Pronto Pronto Acho que eles Estão tentando com os suprimentos Que eles tinham aqui, né? É É provável que sim Ok Vamos ao próximo local Que eu acho que fica ali pra baixo Agora eu já não tenho mais certeza Ó Eu acho que é mesmo Deixa eu ver É O outro local Tá bem aqui Tá ali pra baixo Ih, a nossa Tá cheia de guardas aqui E agora? Essa finalização Ficou muito ridícula Na real Eu já achei que o cara ia conseguir atacar Ai, pegou Mas eu te peguei também, ó E matei dois Nem pensar Ah, ali tem um negocinho pra ele Ué É sério, amigão? Não tenho nem força Pra mexer com machado Coitado Muito bem Onde é o acampamento? Ali Me mostra Ai, ai Eu sei que eu vi isso por aqui Em algum lugar Ali, ó Ah, podia ter uma flecha explosiva, né? Facilitaria a vida Seria uma das primeiras coisas Eu acho que eu compraria Você ficar catando esses trocinhos aqui Pra detonar Pá É xarope Na real, né? Mas faz parte Pronto Mas o que eu tenho que achar aqui mesmo? Ah, eles estão lá embaixo Ah, eles estão lá embaixo Cheguei escorregando aí Pois é, né? Pois é, né? O suficiente Agora é hora de agir Não explicou nada Só me pediu pra confiar cegamente na sua palavra Eu quero falar com ela Eu Seu Yao Só este motivo já basta Por quê? Pra ela lançar um feitiço e transformar Ido em Numa Enguia? Fulk não é o único ganho que buscamos aqui, Eivor A abadia estará cheia de tesouros Mais do que podemos contar Eu já saqueei a abadia de Santo Albano E limpei seus tesouros da nave e a cripta Não vi nenhum prisioneiro Ela está lá Tenho certeza E ela é o tesouro mais valioso de todos Eivor Houve um tempo em que você me seguiria sem questionar Por que tínhamos confiança mútua? Por que você sabia que eu jamais seria insensato? Nem arriscaria nossas vidas antes de saber o preço? Alguma coisa te impede de me abraçar agora como fazia antes? Abraçar seu irmão? Sua família? Sigurd Você sabe que eu jamais trairia sua... Sua confiança em mim Vou lutar ao seu lado Mas essa caçada precisa ter um limite Guidric conta conosco Eu sei disso E logo cumpriremos o prometido Venha Tem certeza que não viu nada quando saqueou o Santo Albano? Nenhuma cripta ou prisioneiro? Nada de que eu me recorde Estranha, Grisada Mas é isso aí A gente detonou com algumas fazendas E agora nos encontramos com o Sigurd Na tal da pernegrinação O Santo Albano Isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima